E aí E aí E aí E aí E aí E aí Morinha Ô morinha vem cá Ó minha Chegou pra gente aqui essas águas de coco termo tem moleste Tá vendo é a água de coco da nova Tá chegando agora pro verão E mandaram pra gente 180 coco Pra gente divulgar Agora não tem nenhuma porcaria aqui dentro não né Claro que não vai ter nada aqui não Que tu safadeza comigo Se tivesse alguma coisa aqui Deixa eu ver Tá bom menina vai comer água de coco Calma só pra experimentar Tá bom ou não tá Tá vendo a senhora toma o seu coco Viu Vai fazer direitinho viu eu to avisando logo Bora com a boca porra Tô avisando logo não vem com a menina Bora 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 Ó e fala embaixo que eu sou seu filho viu Calma a boca eu tô mandando Oxe Fala embaixo Bora porra Oxe Fala embaixo quando eu já tô fazendo Fala embaixo você rapaz Fala embaixo você que eu sou sua mãe Fala embaixo você que eu sou sua mãe Fala vai ou não vai Se não vai eu vou Se não quiser fazer não faz Eu vou botar aqui Oxe A porra rapaz Bora Oxe Bora 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 Ó Deixa eu botar aqui pra gravar Vira pra lá ó Pra lá pro celular ali ó Que eu vou botar pra gravar ó Fala galera eu sou Júlio Tavares Aqui é mãe A gente tá aqui tomando água de coco aqui Maravilhosa Muito gostosa Vamos ver Mostra pro pessoal quanta água de coco é gostosa ó Hum Hum Desgraça é cacheta que eu tô ligando a monitor Puta que pariu velho Por isso que eu tô em tudo